Aqui, ó, porque eu já tô aqui recebendo aqui no nosso Revista Meio Norte, o doutor Auro Dourado, ele que é urologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Lia. Bom dia, pessoal. Prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço o convite. Com esse tema tão importante, né, tão pertinente e que requer pequenos cuidados pra que a gente evite algo maior, que são as pedras nos rins, né? O cálculo renal, mais conhecido hoje popularmente como pedra nos rins. E eu já quero começar perguntando realmente, o que é o cálculo renal? O que é a pedra nos rins? Como é que a gente tem o cálculo renal e como é que ela chega a se transformar em pedras nos nossos rins? Bom dia. Bom dia. É exatamente isso. O cálculo renal é um cristal, tá? É como se fosse um sal, aquele sal de cozinha, aquele branquinho. Só que de vários materiais diferentes que vão variar de acordo com a sua alimentação. Então, por exemplo, quando você come muita carne vermelha, você produz muito sal de ácido úrico. E a formação dele vai depender de um equilíbrio. Quanto de água que você está no seu corpo, quanto de hidratação que você tem no seu corpo, versus quanto de sal que você produz. Então, imagina o seguinte, esse copo de água aqui. Se eu começar a colocar sal, coloquei pouco sal, ele vai ficar completamente dissolvido. Se eu colocar, exceder essa quantidade, ele começa a precipitar. E aquilo vai se juntando, juntando no nosso rim, na nossa bexiga, formando uma pedrinha, tá? Da mesma forma, doutor, mas eu bebo muita água. É porque você está se alimentando inadequadamente. Ou está comendo muita carne vermelha, ou muito açúcar, muita gordura, muito cálcio, dependendo da situação. Então, você vai ter esse excesso de sal. Paralelamente, tem aquele paciente que aqui no nosso clima é muito quente, então a gente transpira muito. Então, constantemente a gente está desidratado. Como é que eu sei se eu estou hidratado ou não? Pela cor da urina. Ah, vou urinar. Aquela urina amarela ou escura, a culpa é sua. Porque você está bebendo pouca água, então você está desidratado. Então, aquela urina escura... A urina escura demais é sinal de alerta? Sinal de alerta. É aquela urina que está rica em sal com pouca água. Então, o que você tem que fazer? Beber mais água. A partir do momento que você começa a se hidratar, beber mais água, aquela urina vai ficando clarinha, clarinha. E aquele sal que estava se formando, ele dissolve. Ele vai diluir, dissolve, né? Ele vai dissolver. É que nem quando a gente coloca, realmente, você falou, a água no sal, né? Que a gente vai e o sal vai se dissolver, né? Acontece a mesma coisa com o nosso organismo, né? Sem dúvida. Então, assim, se você for realmente pesquisar no livro qual é a quantidade de água necessária para beber, vai depender da sua atividade. O ideal é que você urine 2 litros por dia. Só que ninguém fica medindo no dia a dia. Você não sabe quanto você está urinando. Então, a dica é, urina clara, parecendo água de coco, está perfeito. Então, a dica é para saber se você está bebendo água o suficiente, urina clara da cor de água de coco, né? Exatamente. Eu não vou mais esquecer isso nunca. Agora eu vou ficar urinando. E olha, doutor, a gente também estava conversando que não só a questão da alimentação, não só a questão da água, mas também pode, a gente pode adquirir isso em desencadeamento de outras doenças, né? Que são elas? Não, assim, sem dúvida, assim, várias outras doenças refletem o seu estilo de vida. Por exemplo, obesidade, hipertensão, tá? E outras genéticas. Diabetes também, né? Diabetes, gota, tá? Algumas acidoses tubulares renais, ou seja, doenças nefrológicas, predispõem a cálculo renal. Então, normalmente, é comum a gente ver cálculo renal mais no adulto, acima de 25, 30 anos, porque isso vai refletir muito o seu estilo de vida. Mas quando você vê causas genéticas, você já vê aquele cálculo na criança mesmo, na infância, que é incomum, felizmente é incomum. Para você ter uma ideia, o cálculo renal é tão comum que hoje, se a gente pegar a população do Piauí, 5% a 8% deve ter pedra no rim. É mesmo? Ou seja, se pelo menos 100, se considerarmos que aqui a gente tem 3 milhões de habitantes, pelo menos 150 mil pessoas têm pedra no rim aqui no Piauí. E o que é interessante é que o homem tem mais do que a mulher. Geralmente, a mulher tem uma probabilidade até 50% menor do que o homem. Por que, doutor? Tem mais probabilidade no homem? Por conta do estilo de vida? Por conta do estilo de vida, questão de alimentar, questão também da ingesta de proteína. A cervejinha ajuda? Cervejinha, carne vermelha. Então, assim, o homem tem uma massa muscular maior. Então, assim, acaba isso reflete no aumento dessa chance de cálculos renais. De cálculos renais. Então, a probabilidade em homem, hoje, provado cientificamente, é maior do que nas mulheres. E a questão genética que a gente falou, ela já tem pessoas que já nascem, né? Com essa predisposição, mais do que uma outra pessoa. Pode ser a pessoa que beba, se hidrada direitinho, mas por ter uma predisposição, ela já... Por isso que é importante, quando você vai ao urologista, você tem esses cálculos de repetição, a gente faz uma avaliação da urina de 24 horas. A gente vê quanto esse paciente urinou em 24 horas. Qual é a concentração de cada sal, de sódio, de ácido úrico, de fosfato, enfim. Qual é a composição daquela urina, para a gente saber o que ele está urinando mais de sal do que o normal. Ou ele está urinando o volume adequado. Então, a gente vai ver e faz esse cálculo e consegue dizer, olha, o seu problema é... Eu vou dar um exemplo. Oxalato. Quem que causa oxalato aumentado? Chocolate. Muitas castanhas. Mesmo amendoim. Então, você tem aquele paciente que está viciado em amendoim, está lá o tempo todo comendo amendoim. Até certo ponto é benéfico, mas passou... Então, se ele disser que tem um pote de amendoim na minha cabeceira ali, que nem pipoquinha para assistir um filme. Exatamente. Esses hábitos, então, o que você tem que fazer? Compensar com um pote de água do lado. Do lado, né? Colocar uma moringa ali do lado. Olha só. Se hidratando bem. Doutor, agora vamos falar de tratamento. Todo caso de pedra nos rins leva à cirurgia ou não? Quais são os tratamentos hoje que a gente tem disponível para eliminar a pedra nos rins? Pronto. A gente tem desde tratamentos medicamentosos, por exemplo, um cálculo de ácido úrico, que a gente consegue dissolver mudando a acidez da urina, aumentando a ingestão de água. Só que cálculos muito duros, eles não vão dissolver. Que são aquelas pedras que têm que ser quebradas, né? Aquelas pedras maiores que não descem na urina. Aí você vai ter, dependendo da localização e do tamanho, cálculos menores, às vezes até com ondas de choque. Com onda sonora, você bate no paciente e ele fragmenta e você urina. Aí urina. Só que assim, cálculos maiores precisam de cirurgias. Felizmente, a urologia é uma das que mais evoluiu nos últimos anos. Então, a gente tem câmerazinhas bem fininhas. É mesmo? Em aparelhos flexíveis, que a gente entra lá pelo canal da urina, sobe até o rim e com laser fragmenta e tira tudo. E com laser vai fragmentando, não precisa mais daquela questão do corte, né? Não, aquela aberta, assim, casos de exceção. Entendi, só se for caso... Existem, assim, um termo que é o cálculo coraliforme. O que é isso? Ele é tão grande que ele fica parecendo um coral. Então, imagina que ele está completamente dentro do rim. Esse cálculo que é muito grande, às vezes necessita de cirurgias com furo, que são chamadas de percutâneas. A gente faz dois, três furinhos e tira. Ou, às vezes, mesmo até eu tinha um caso de cirurgia aberta para tirar essa pedra toda. Mas, assim, são casos realmente de exceção. De exceção, né? E já teve casos, doutor, de só medicação e tratamentos resolverem? Resolve, resolve. Te hidrar e não voltar mais? Hoje, a maioria dos pacientes tem cálculos menores do que 5 milímetros. Então, normalmente, a gente vê orientações dietéticas. Então, é importante que ele realmente siga essas orientações que conseguem eliminar espontaneamente. Às vezes, não sente absolutamente nada. Mas cálculos acima de 5, quando eles vão passar, aí sim, que dá aquele desconforto grande, aquela dor, aquela cólica. Às vezes, quem já teve, relata que é muito pior do que um parto, às vezes. Nossa Senhora! É isso aí. Doutor, então, vamos alertar, né? Quais são os cuidados que a gente pode fazer por nós mesmos para que a gente chegue a evitar esse tipo de incômodo, né? Então, assim, é sempre equilíbrio. Evitar excessos. Evitar o excesso de carne vermelha, né, Fábão? Mas se for lá e comer demais, aí você compensa com água, tá? Então, assim, e você dosar isso durante a sua semana. Eu nunca sou aquele que diga, olha, você está proibido de fazer isso. Eu não acho que é saudável, tá? Então, você realmente tem que evitar excesso e procurar o equilíbrio. Me alimentei mais de açúcar, de carne vermelha, alguma coisa. Excedi um pouco, compensa na água, bebendo bem. E a dica é sempre, olha a cor dessa urina, veja se ela está clarinha realmente, assim. Urina água de coco, pincou, dá água de coco. Prestar atenção você em casa, pegue essa dica. E depende muito também do que você faz. Meu trabalho está lá o tempo todo ali, como o Fábão ali, do lado do fogão, pegando um calor, ele está transpirando mais. Então, ele vai precisar beber muito mais do que uma pessoa que está trabalhando no ar-condicionado, no escritório, sentado. Então, depende muito do teu estilo de vida. Então, por isso que as orientações são individualizadas. É importante o urologista, então até agradeço o convite que ontem foi dia do urologista. Parabéns, doutor! Olha só, parabéns para todos os urologistas. Obrigado. E é muito importante exatamente essa conversa para a gente chegar no equilíbrio e promover saúde para todos. Olha só, que bacana. Doutor, café? Só para a gente finalizar. Não, café não tem muito problema não, até porque você é pouco, mas depende do... Mas é uma pessoa que toma umas quatro xícaras, cinco por dia. Você vai ter labirintite, ficar mais agitado, às vezes tachardia, pressão alta. Mas para o rim não é tão prejudicial, não. Tentar diminuir. E depende também de açúcar, botão. Não, não tomo. Açúcar não... Acaba sendo a café, então a gente nem sente o gosto do açúcar. Doutor, quem quiser ali seguir nas redes sociais para ver mais informações, qual é o seu Instagram hoje? É Auros, Auros DM, que é de Dourado e Menezes. Auros com A-U, né? A-U-R-S. A-U-R-U-S-D-M, né? Isso. Vamos colocar aí na tela, segue lá o doutor Auros, para você que quer tirar outra dica, saber onde ela atende, enfim, tenha esse problema. Eu acho que prevenir, começar a prevenir é o melhor remédio, né, doutor? Sem dúvida. Prazer, tá? Fica com a gente aqui. E aí, por...